Música Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça nega a redução proporcional de mensalidades escolares em virtude da pandemia. O colegiado negou provimento a recurso especial de uma mãe que pleiteava a redução proporcional das mensalidades escolares de seus filhos e a devolução parcial dos valores pagos durante o período de calamidade pública provocado pela pandemia da Covid-19. A consumidora alegou, entre outras coisas, que o contrato se tornou extremamente vantajoso para uma das partes com a determinação de fechamento temporário das escolas. Segundo ela, a instituição de ensino reduziu de forma considerável o número de aulas contratadas e, em consequência, seus custos fixos, enquanto os pais continuaram a pagar o mesmo valor em visível desequilíbrio contratual e que os gastos da família com tecnologia aumentaram para viabilizar o acesso das crianças ao ensino remoto. Na origem, os pedidos foram julgados improcedentes, sob o fundamento de que as escolas foram impedidas de cumprir as obrigações contratuais por força de decretos do poder público. O relator do processo no STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, ponderou que não há dúvida quanto aos efeitos nefastos da pandemia na economia e nas relações privadas. Mas, segundo o ministro, a revisão dos contratos, em razão de fatos supervinientes, deve ter como norte sempre a função social do contrato, a boa-fé objetiva das partes, a equivalência material, a moderação e a rigidez das relações jurídicas. O ministro ressaltou ainda que os serviços, embora não tenham sido prestados da forma como contratados, continuaram a ser oferecidos, de modo que não se pode falar em falha do dever de informação ou em desequilíbrio econômico-financeiro imoderado para os pais de alunos, sendo o interesse de ambas as partes a manutenção do pacto firmado.